O que vocês querem desse? Quero não, quero, Sil Esse maior, pode ser menor Pode ser o menor, Sil, obrigado, meu amor Eu vou colocar uma música O que foi, Emelie García? Eu ia botar uma música Na minha casa não tem essas coisas Mentira, dá a boca E todo canto que eu olho Pra essa casa do Davi É bicho pra todo canto Misericórdia, minha gente É ali, bicho, é ali Olha, outro bicho ali Parece um negócio de pelúcia Deitado O que é que eu faço? O Rick disse assim O Rick disse assim Que ele não gostava não Dos bichos que eu tava filmando Na internet Que é a outra ali que cuida Que cuida é ela mesmo A outra é só É só pra filmar na internet Viu Davi, eu tava falando tudo de você Olha, esse aqui é o peixe mais bravo Que ele colocou o nome de Emelie Eu fiquei, foi no chão Botou meu nome no peixe Eu não tô entendendo O que que tá fazendo um caranguejo Quer dizer, um camarão Que espécie é essa? Animal esquisito Vocês estão vendo a patinha dele Mexendo aqui, ó É um camarão isso, não é não? Mas um camarão tem uma patinha assim Que peixe é isso, é? Um camarão aqui dentro, é? Como é que você vai botar camarão com peixe? Nunca vi isso Camarão não come peixe? Isso aqui não é um camarão? Isso é uma pedra, hein? Não, mulher, vem ver Tá se mexendo Agora Davi com um monte de animal em casa Ele não gosta de animal, Davi Tá me encarando por quê, hein? Posso saber? Ó, é meu pijama de vaquinha Eu vou levar pra casa Eu vou levar pra casa assim Eu vou levar pra casa assim Eu adorei Eu achei minha cara esse pijama Depois eu devolvo Ela encurtou, gente Ela estilizou o pijama Eu gostei Eu acho ela Eu acho que eu acho U know E eu acho que eu acho Eu acho que vamos lá